Música Voltamos com Ciência e Existência e no programa de hoje nosso debate é sobre a situação dos entregadores por aplicativos que pedem a regulamentação do trabalho para que possam ter direitos garantidos. Uma pesquisa realizada com entregadores da cidade do Rio identificou os desafios da profissão e o impacto das plataformas de aplicativo nessa relação trabalhista. Queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados no dia de hoje. Eu estou aqui com o Lucas Santos Souza, doutor em História pela UF, ele que é autor da pesquisa, que fez essa pesquisa com os entregadores por aplicativo aqui no estado do Rio, no município do Rio, melhor dizendo, e Ralf Alexandre Campos, membro da Aliança dos Entregadores por Aplicativo. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Lucas, no bloco anterior você pontuou alguns resultados dessa pesquisa, falando das condições de trabalho, falando da remuneração desses entregadores, mas eu queria que a gente expandisse um pouquinho mais para o perfil desses entregadores, que também você acabou abordando nessa pesquisa. Qual o perfil deles, idade, enfim, tem outro emprego, não tem outro emprego também? Qual o perfil desses entregadores? E daqui a pouquinho também a gente fala sobre as mulheres, que acho que você também pontuou sobre isso. Bom, primeiro, mais uma vez agradeço pelo convite. Bom, sobre o perfil desses entregadores, a gente depois fala com mais detalhes sobre as mulheres, mas só para pontuar aqui, eu encontrei na minha pesquisa 98% de entregadores homens, 490, e sobre questão racial, 73,8% dos entregadores se autodeclarou como preto ou pardo, ou seja, que a gente classificou como negro, seguindo a classificação do IBGE e 26,2% como brancos, ou seja, estamos falando de uma profissão majoritariamente negra, no caso dos entregadores. Com relação à idade, a média foi de 29 anos, mas exatamente 50% dos entregadores tinha entre 20 e 27 anos, então a gente está falando de uma profissão muito jovem, porque eu encontrei entregadores de 53, 55, 57, 64 anos, então a média acabou indo para 29, mas o grosso mesmo está entre 20 e 27 anos, uma atividade também bastante jovem. Sobre a escolaridade, eu acho que ficou bem nítido que a maior parte deles possui ensino médio completo, essa é a classificação que a gente teve, se a gente quiser comparar com o IBGE, usando a classificação do IBGE, ensino médio completo e superior incompleto, que totalizou 62,6%, só para a gente ter um nível de comparação, ainda não, eu sei que acabou de sair o último censo, mas na época da pesquisa, a minha comparação foi com o censo de 2010, no estado do Rio de Janeiro, 30,5% da população possui ensino médio completo e superior incompleto, então destaca um pouquinho, mas apenas 0,4% com superior completo. Eu cheguei a apontar aqui o uso do tipo de veículo, 70% utilizando moto e 29,8% utilizando bicicleta, a maior parte deles utilizava aplicativo, 92,6% utilizava aplicativo em algum momento, e sim, sobre as profissões encontradas, eu encontrei de tudo, mas só para a gente fechar mesmo com relação ao perfil, a gente propôs separar os entregadores em três grupos, porque os entregadores não são um grupo homogêneo, a gente então notou que tinha um grupo bem definido, daqueles que já trabalhavam com entregas, mesmo antes da chegada dos aplicativos no Brasil, que totalizou 19,2% de entregadores, ou seja, que já atuavam no ramo das entregas de mercadorias antes da chegada dos aplicativos. O que eu chamei de um segundo grupo é que eles mudaram, começaram a trabalhar com as entregas já no momento que os aplicativos existiam, ou seja, eles começaram a entregar via aplicativos, obrigatoriamente, e aí foi o maior grupo, 65,2%, e um terceiro grupo, lembrando que existem outros grupos, a soma não dá 100%, mas um terceiro, que totalizou 10,4%, de pessoas que tinham a sua primeira experiência remunerada nas entregas por aplicativo, e eu acho que é importante, porque esses três grupos tinham trajetórias bem diferentes, o segundo grupo era o grosso, aqueles que perderam seus empregos, foram demitidos na pandemia, ou mesmo antes da pandemia, e migraram para as entregas como uma alternativa ao desemprego, aquele grupo 1, talvez fosse assim, os motoboys de profissão, com aspas, aqueles que já trabalhavam com entregas antes da chegada, e um terceiro grupo, de média de 21 anos, super jovem, daqueles que tiveram a sua primeira experiência remunerada com a entrega, plataformaizada, uma atividade super precarizada, enfim, só para a gente ter um pouquinho de noção de como esse grupo era composto, por causa da minha pesquisa. Sim, e falando agora das mulheres, você falou aí agora na sua resposta, 98% é de homens, a gente tem então somente 2% de mulheres, o que você conseguiu identificar nesse pequeno número, qual o comportamento delas, quais os receios delas para ocuparem esse tipo de trabalho? Bom, é curioso, porque esses 2%, eles talvez tenham um pouco a ver com a própria metodologia que eu utilizei para a pesquisa, enfim, eu ia para o grupo onde tinha muitos entregadores, e ali, enfim, numa praça grande, tinha um grupinho de 10, 15, 20, às vezes 40 entregadores reunidos, e ali passando o formulário, né? Mas eu notei que muitas vezes existiam algumas dessas 10 mulheres, poucas estavam entre esse grupo maior, mas algumas outras estavam um pouquinho afastadas, não é a mesma praça, mas sentadas sozinhas, ou sentadas em duplas, afastadas desse grande grupo de entregadores. E aí, procurando saber os motivos disso, algumas delas apenas diziam porque preferiam dessa forma, mas outras tocavam na questão dos desafios de ser uma entregadora mulher, né? Primeiramente, os assédios sofridos por parte dos clientes, por parte dos restaurantes, por parte, muitas vezes, também dos colegas de trabalho, a gente sabe que isso é uma situação que ocorre nas mais variadas profissões e não foi diferente, claro, no caso dos entregadores, a gente também notou que havia uma reclamação com relação a, por exemplo, a bag, que na época era mais padrão, hoje existem outros tipos, não sei se é isso que eu vou falar continuo, mas eu creio que sim, que o desenho da mochila para carregar, ele era, talvez, anatomicamente mais confortável para um corpo que a gente julga ser mais próximo do ideal de um corpo masculino, né? Assim, então, na parte frontal, a bag apertava muito a maioria das mulheres, isso era uma reclamação, também com relação à jornada de trabalho, muitas delas disseram que não se sentiam confortáveis para trabalhar à noite numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, mesmo a gente falando de uma profissão flexibilizada, né? Que pode estender essa jornada a 12, 14 horas para que tenha uma remuneração relativamente maior, muitas das mulheres não podem, não tem nem essa possibilidade, porque elas não podem trabalhar à noite por causa dos riscos de ser uma entregadora mulher no Rio de Janeiro. O Ralph também tem, fala bastante sobre isso, dos riscos de ser um entregador, né? Eu creio que também teve contato com outras mulheres e fala muito dos assaltos, enfim, de tudo que acontece com relação aos homens, e isso nas mulheres também tem uma potência ainda maior. É isso que eu quero escutar do Ralph também, né? Sobre esses maiores problemas que vocês encontram durante a atividade da profissão. Ralph, conta um pouquinho para a gente também. São vários os problemas, desde quando não conseguir um copo d'água, até um banheiro, ou não conseguir esperar a entrega ficar pronta dentro do estabelecimento, tem que ficar do lado de fora, às vezes nem em frente o restaurante pode ficar. E esses são os tipos de dificuldades, almoçar na rua, levar comida com fome. Hoje em dia, como a remuneração diminuiu muito os valores, todos os aplicativos depois que entrou a pandemia, diminuíram os valores das entregas. E aumentou o número de entregadores, fazendo com que não tenha muitas entregas. Nisso tudo, uma dificuldade maior entrou. O entregador recebe menos entrega, então ele tem menos dinheiro. Então ele deixa de almoçar. Aí ele já tem que passar com um lanche, uma coxinha. E isso é uma das grandes dificuldades. Hoje em dia, a maior dificuldade que tem é a relação que a galera está tentando de alguma forma. A gente até sempre faz campanha sobre isso e não subir no estabelecimento. No Rio de Janeiro, todos os clientes querem a comida praticamente dentro da boca. E a gente sempre tenta de alguma forma fazer com que isso acabe. Então assim, agressões, clientes tentando agredir. É o que mais acontece. Rio de Janeiro, Manaus também acontece muito. A maior dificuldade hoje em dia é essa. Em relação ao que o Lucas falou, do grupo de entregadores, às vezes você vê 30, 40 juntos e outros meio separados, também tem uma relação que quando a entrega vem, é ideal que você não esteja no meio de muitas pessoas. Porque pode ser que atrapalhe ali para encontrar um entregador para fazer. Então assim, às vezes a galera prefere ficar meio que sozinha mesmo. Ou somente com uma pessoa e tal. E a dificuldade das mulheres, principalmente tem muito assédio quando elas vão fazer a entrega para o cliente, quando subiram e chegam na porta ali. Geralmente eles sabem que é uma mulher que o aplicativo identifica isso para o cliente e alguns são maliciosos ali, já abre a porta de cueca ou de toalha. E assim, há muitos relatos que chegam a gente sobre esses casos. No meio dos entregadores, não acontece muito essa parada. As meninas até gostam de ficar no meio dos entregadores. Ou pelo menos não chega até mim. A relação de assédio entre os entregadores. É mais realmente entre os clientes e às vezes no estabelecimento também. No caso das mulheres, é mais um degrau que elas têm para enfrentar nessa questão trabalhista. Agora, Lucas, nessa sua pesquisa, você fez uma comparação também com o perfil dos motoboys, na verdade, a história dos motoboys em tempos passados. O que você conseguiu identificar da evolução do trabalho deles para a geração atual? Bom, a minha abordagem, por ser uma abordagem histórica, buscou também minimamente contextualizar, vamos dizer assim, a trajetória dos entregadores antes dos aplicativos, que eram majoritariamente os motoboys, que eram conhecidos como motoboys. Claro que existiam também ciclistas, mas eram proporcionalmente ainda menores do que são hoje. Enfim, a gente... Há pouca bibliografia que existe sobre o tema, junto das entrevistas que eu realizei na minha pesquisa. A gente colocou o final dos anos 80, início dos anos 90, como surgimento mesmo da categoria dos motoboys, principalmente em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Mas era uma categoria que surgiu muito unida, também muito marginalizada, colocada como inimigo do trânsito. Claro que coisas que ainda existem hoje, certas continuidades. Mas uma categoria que precisou se unir e ter laços de solidariedade muito fortes, muito cedo e lutar pela regulamentação da atividade chamada de motor-freste, mas que regulamentou como se tornou uma profissão ser motofretista, ser motoboy. A gente viu também que tinha até uma certa cultura motoboy, um tipo de vestimento, um tipo de estética, um tipo de linguagem também característica do grupo, que estava muito junto dentro do trabalho, mas também fora, tendo as mesmas opções de lazer, frequentando os mesmos espaços, as mesmas festas. Então, a gente viu uma construção de uma solidariedade e de uma unidade mesmo, uma coesão no grupo muito grande e que, com a chegada dos aplicativos, essa coesão ainda existe, é claro, ela é reconstruída, de certa forma, mas essa unidade, essa homogeneidade, ela não é a mesma, tanto que eu cheguei a comentar do grupo dos entregadores, porque vem muita gente, a rotatividade é muito maior, claro, com a facilidade dos aplicativos, depois que é aprovado, às vezes, a pessoa trabalha duas, três horas, são poucos os casos, mas existem entregadores que também trabalham em outras atividades e tem outras rendas, enfim, que às vezes trabalham fazendo turnos em alguns dias da semana e como segurança, por exemplo, depois realizam entregas, mas a gente viu que essa solidariedade entre os motoboys, agora entre os entregadores, ela continua existindo, ainda é muito forte, funciona muito bem, principalmente em casos que os motoboys sofrem algum tipo de ameaça, violência, ou problemas mesmo com relação aos aplicativos, a gente vê o fortalecimento dessa solidariedade nas greves, enfim, mas tem algumas coisas que mudaram, talvez essa cultura, um motoboy, ela sofreu certos impactos, certas rupturas e meio que está se reformulando agora com os aplicativos, acho que essa foi uma grande mudança que ocorreu com a chegada dos aplicativos, uma reestruturação nessa unidade que existia entre os entregadores no momento anterior dos aplicativos. Ralf, é isso, é uma cultura dos motoboys, é um grupo que se ajuda, que se permanece unido, tanto no dia a dia quanto pelas causas? Bom, tem uma certa união, principalmente em relação a algum tipo de agressão de clientes, a gente tem um pouco de dificuldade para conseguir fazer as manifestações, geralmente a gente tem muito cara que vai trabalhar no dia das greves, até porque os aplicativos no dia das greves colocam um montão de promoção em cima, incentivo para o cara ir na rua, fazem de tudo para atrapalhar nossas greves, aí o cara já está o ano inteiro ferrado sem fazer um dinheiro legal, aí ele realmente prefere passar perigo indo para a greve, porque pode, às vezes, pode haver algum combate, etc., em algum estado, mas ele prefere tentar fazer um dinheiro que ele não estava conseguindo fazer o ano inteiro, porque o aplicativo bota uma entrega mais R$20, fique logado seis horas e receba mais R$100, faça dez entregas e ganhe R$200, o aplicativo não faz isso o ano inteiro, aí deixa para fazer no dia da greve, a gente luta para tentar levar a galera para a manifestação e quando a gente consegue, o cara, na hora H, não vai porque o aplicativo faz alguma malícia para poder tirar da mente do cara. mexe logo aonde, no bolso dele. Sim, para a gente caminhar para o final do nosso programa, eu queria que você deixasse as suas considerações finais nessa busca de vocês por essa regulamentação, o que vocês esperam dos próximos passos, tanto do governo, o governo em geral, estadual, federal, para organizar e valorizar esse trabalho de vocês? Bom, o que eu espero nesse grupo de trabalho é que pelo menos o pessoal de frente escute e leve adiante, leve a sério o que os oito dos integrantes da Aliança dos Entregadores estão falando, eles conhecem a dor dos entregadores, todos que estão lá são entregadores, eles realmente vivem o dia a dia e sabem do que estão falando. Então, assim, basta seguir o que eles estão falando, que eu acho que vai vir coisa boa por aí, ou pelo menos analisar bem a fundo o que eles estão falando e ver se tem um sentido, que essa regulamentação não seja do projeto inicial que era a Seguridade Social e nada mais, porque seria só mais um custo para os entregadores, eles já ganham mal, não ia dar certo. Nós precisamos que seja mexida toda a área de aplicativos, é tudo uma bagunça só, os aplicativos fazem o que querem, a hora que querem, se quiser dar um aumento hoje, botar entrega, se quiser botar 10 entregas por 100 reais, pode, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que mudar, a gente sabe que tem muita coisa que a gente não pode mexer porque é empresa privada, mas alguma coisa tem que mudar porque do jeito que está, só está matando a galera no Brasil inteiro e famílias desoladas, entregadores mutilados e várias campanhas fix para poder ajudar um irmão que sofreu um acidente porque o seguro do aplicativo paga uma miséria e paga só uma vez, então assim, tem que mudar porque do jeito que está não dá para continuar, eu sempre digo desistir nunca a render se jamais, muito obrigado. Obrigada, Ralf, pela sua participação aqui no Ciência e Existência de hoje, Lucas, deixo com você agora as suas considerações finais já agradecendo mais uma vez a sua presença. Eu agradeço o convite e eu acho que a regulamentação hoje, como a gente comentou principalmente o Ralf, é o caminho para melhorar o trabalho, a minimamente mais dignidade para esses trabalhadores e para que isso ocorra bem, eu acho que concordo com o Ralf e o maior apoio que eu puder a isso, os entregadores têm que ser ouvidos, os entregadores precisam ser ouvidos pelas plataformas, algo que a gente sabe que não ocorre, os entregadores precisam ser ouvidos pelo Estado por qualquer instância que isso possa ser feito. Vou trazer um exemplo já aqui do meu trabalho em história, a gente tem uma lei que é conhecida como lei do Habib, que proíbe que entregas tenham que ser feitas em determinado tempo, porque ocorreu durante um tempo, foi famosa, a lei apelidada desse nome por causa dessa empresa, enfim, que os entregadores tinham que realizar determinada entrega num tempo senão o cliente não pagava. Além dos golpes que existiam que não vão entrar nisso, fazia com que os entregadores precisassem realizar isso muito rápido e aí a gente sabe que a segurança fica em último plano para não custear os entregadores. Então, eles se organizaram, conseguiram lutar para que uma lei entrasse em vigor e proibisse isso e é mais ou menos isso que está acontecendo mais uma vez. Os entregadores têm se unido com todas as dificuldades que o Ralf falou e muitas outras que não dão tempo de falar aqui, mas eles precisam ser ouvidos para que tenham condições mais dignas de trabalho. Eu acho que a regulamentação precisa funcionar para isso. Está ótimo, Lucas. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela sua pesquisa também. Boa sorte para vocês aí nessa caminhada e eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Continue de olho na programação da TV Alerj e também acompanhe as nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerj e o canal do povo. Música